Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Escola Lombo do Guiné, através do meu canal 287008 e da nossa Rádio Escolar. Temos connosco o farmacêutico e ex-deputado Martinho Câmara. Bom dia, Sr. Martinho. Obrigado por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Muito obrigado. É com imenso gosto estou aqui convosco. Eu também fui aluno desta escola, como vocês são. E é com imenso gosto estou aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pretendemos, através desta conversa, conhecer melhor no plano pessoal e no plano profissional. Começamos pela infância. Como descreve a sua infância? Olha, foi uma infância muito feliz. No nosso tempo nós criávamos os nossos próprios brinquedos. era completamente diferente daquilo que é hoje em dia, mas as bases e o valor são sempre iguais. São a base do estudar, de ser dedicado, de participar nas atividades da comunidade, de, sobretudo, aproveitar as oportunidades que nos são dadas. E a escola, sem dúvida, que é uma grande oportunidade para vocês se formarem e crescerem. E também tem outra coisa que é importante, que é a própria comunidade escolar. A escola não é só um guardo a aprender, mas é um guardo a crescer e também de tomar valores. Isso vai ser importante para vocês no futuro. Vocês vão perceber que a escola é muito mais do que isto. Era uma criança aplicada na escola? Era. Embora, tenho que partilhar convosco o seguinte. A escola é importante, mas existe também a parte da família, das brincadeiras, das tradições, dos momentos que se vive ao longo do ano. Tudo isso é uma aprendizagem e nós devemos aproveitar tudo. Quando estamos na escola, devemos aproveitar a escola. Quando estamos com os amigos, devemos aproveitar as brincadeiras. Quando estamos com a família, aproveitar o facto de nós termos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Esses são todos os momentos importantes da nossa vida. Portanto, também devemos aproveitar quando estamos na escola. Devemos ser dedicados e aproveitar aquilo que os professores têm para nos ensinar. Como a ver a atual escola em relação à escola do seu tempo? Repara, a escola evolui muito, como tudo. E vocês próprios vão ser aqueles que também vão passar e vão notar que as coisas vão mudar rapidamente. A escola de hoje em dia é uma escola diferente. Por exemplo, no meu tempo não havia estas coisas, como uma rádio, ou se aprender, ou ter uma banda, ou fazer outras coisas. Mas nós vamos sempre nos ajustando aos tempos. E isso não quer dizer que seja melhor ou pior, só que são diferentes. Vocês têm que viver neste tempo, têm que aproveitar este tempo e têm que estar atualizadas neste tempo. Para nós, que já somos mais velhos, é aquilo que nós temos que fazer, para não ficarmos para trás, é também tentar acompanhar os tempos. E isso é um desafio de todos, não só nosso, mas também vosso. Como se define como pessoa? Olha, sou uma pessoa extremamente simples. Gosto de fazer muitas coisas diferentes. Acho que o mais interessante que nós podemos ter na vida é, por exemplo, iria assistir a um concerto de ópera, mas também iria assistir a um concerto de rock. Isto para vos dizer que, portanto, tudo é interessante. É importante fazer caminhadas, é importante descansar, é importante cozinhar, é importante estar com os filhos, estar com os amigos, participar destas coisas, também ter um sentido cívico, que é dar o nosso contributo para a sociedade, naquilo que for possível. Por exemplo, hoje, responder afirmativamente a este vosso desafio. É bom, é importante participar destes momentos. Para vocês e para mim, é um momento importante e, certamente, que irá ser, no futuro, recordado. Mas, de uma forma, numa palavra, sou uma pessoa extremamente simples, sem grandes, quer dizer, sem grandes complicidades ou complicações, acessível, portanto, e é isso que me define, ao fim e ao cabo. E gostado de fazer muitas coisas. Na sua perspectiva, quais são as três qualidades fundamentais numa pessoa? Olha, é a honestidade, sobretudo, o caráter e, sobretudo, a lealdade. Isso é importante. Se pudesse eliminar uma palavra do dicionário, qual seria? Guerra, sem dúvida. O que faz nos termos livres? Olha, isso faço muitas coisas. Eu, por exemplo, hoje já estive a fazer muitas coisas. Já estive com os meus amigos, já estive a cuidar das minhas galinhas, dos meus coelhos. E ainda vou fazer muito mais coisas. Até agora estou aqui com vocês, depois vou trabalhar. E trabalho numa farmácia, a ajudar as pessoas também a ficarem e a recuperarem o seu estado de saúde. E todos vocês já tomaram medicamentos e uma das coisas que vocês confiam quando estão doentes é em tomar medicamentos que vos ajudem a ficar bons, não é? Sem dúvida nenhuma. Se lhe tirassem o telemóvel por uma semana, o que faria? Olha, não ia sentir grande diferença. Essa é uma das coisas que eu uso. Acho que é importante, mas não devemos de ver no dia a dia agarrados ao telemóvel. É importante, é um instrumento atual. Não podemos prescindir. É fundamental, mas ninguém morre se não tiver o telemóvel. A função de um deputado é, sobretudo, falar da situação regional. Não sei se vocês conhecem bem como é que está organizada a nível político a região. Existe um poder mais próximo que é a Juntas de Freguesia, depois temos a Câmara, no nosso caso é a Juntas de Freguesia do Arco, depois temos a Câmara, que é a Câmara Municipal da Calheta, e depois temos a Assembleia Regional. A Assembleia Regional, aquilo que faz é falar de todos os assuntos que têm a ver com a Madeira, debater sobre o orçamento, as opções, fazer, ao fim e ao cabo, aquilo que são um papel fiscalizador da ação do Governão Regional. Sobretudo isso. Trata de todas as coisas ligadas às escolas, todas as escolas da Madeira, à saúde, às estradas, ao ambiente, à cultura, a um conjunto de coisas. Tudo o que tem a ver com a Madeira, lá é debatido. Isto tem a ver com isso. No seu entender, qual a área a necessitar maior intervenção política neste momento? Existem duas áreas que são fundamentais. sempre, e neste momento, estão descoradas, estão abandonadas, e as pessoas criticam, e com razão. Que é a educação. Está a passar um momento muito difícil, com restrições imensas, onde existe um grande descontentamento dos professores, dos colaboradores das escolas, e isso nota-se. E a outra área, muito importante também, que tem a ver, sobretudo, com a saúde. A saúde é um bem que as pessoas defendem e valorizam muito. E aquilo que nós notamos é que, por parte do Governo Regional, não existe aquele investimento que deveria ser feito a nível de saúde. Posso-vos dizer que, e deixar aqui uma crítica também àqueles que governam a Madeira, e governam há mais de 40 anos, que inauguraram imensas coisas, mas nunca inauguraram um hospital. E aquilo que, neste momento, a Madeira, se calhar, necessita, é de um grande investimento a nível desses equipamentos, por exemplo, um hospital novo, e também de investir nas pessoas, nos profissionais que lá trabalham. Também, e agora, falando da nossa freguesia, nós sabemos que, e vocês já foram ao Centro de Saúde do Arco, aquele Centro de Saúde, é um centro de saúde que precisa de obras. E vives lá. Vives lá. Então, tu conheces bem. Todos nós sabemos que precisam de obras, e está prometido, mas até agora nada foi feito. E também, já agora vamos deixar uma crítica ao Governo Regional, porque comprometeu-se de fazer obras no Centro de Saúde da Calheta e até agora não fez nada. Já tem mais de 10 anos que foi esta promessa feita. Isso é importante. Na sua opinião, o que poderia fazer na Calheta, na área da educação? Olha, na área da educação, que é uma área sempre muito importante, porque nós não podemos construir um futuro, nem projetar um futuro, em que se tenha pessoas que sejam competitivas no mercado de trabalho, um concelho que seja empreendedor, que crie sustentabilidade, e aquilo que é preciso, sobretudo, é investir na área da educação. E investir na área da educação é investir nas pessoas, e isso realmente é um grande investimento. É, aquilo que nós temos que fazer, sobretudo, é investir na educação, é criar emprego para que os pais também possam se fixar na Calheta, e isso é uma das coisas que têm faltado, porque vocês, se calhar, têm primos que estão fora, estão no estrangeiro, estão na Inglaterra, estão na França, estão noutros países que tiveram que sair daqui porque os pais não conseguiram arranjar emprego. E investir na educação é certamente criar condições para as pessoas possam se fixar aqui na Calheta, continuarem a residir aqui, e também consigam criar riqueza neste concelho, que é um concelho que tem grandes potenciais e que nós gostamos muito de estar aqui, não é? Que mensagem deixa as crianças e jovens de hoje em relação à educação e à cultura? Olha, uma das coisas importantes, e nós temos grandes equipamentos, por exemplo, nós temos o Centro das Artes, temos a Galeria dos Prazeres, temos vários espaços, e os espaços da cultura são quase aquilo que nós quisermos, não é preciso haver grandes espaços, mas eles existem na Calheta. Precisamos é de dinamizá-los, e precisamos também na educação, sobretudo, e aquele conselho que eu vos gostaria de deixar é que vocês que aproveitem estas oportunidades, tentem aproveitar ao máximo o facto de andarem na escola, de ser fácil de hoje, de adquirirem conhecimentos e, sobretudo, aproveitarem os momentos que os professores partilham convosco. Certamente que os professores são determinantes nessa formação, mas não só. Os pais, as catequistas, existe um conjunto de pessoas que vos podem ajudar na educação. A educação não é só a escola, é muito mais que isso. Que profissão exerce atualmente? Neste momento sou farmacêutico, e assim foi a minha profissão, aliás. Uma das coisas que é importante para quem está na vida política é ter uma profissão, prestar um serviço público, que é disponibilizar o seu tempo para se dedicar à política, mas nunca se esquecer da sua profissão e não fazer da política uma carreira. Ou seja, nós podemos nos preparar tendo uma profissão, desempenhando essa profissão, e quando formos chamados para dar o nosso contributo a nível social, nós estarmos disponíveis. Vamos, mas depois voltamos. Por isso, eu continuo a ser farmacêutico, sempre fui, nunca deixei de ser. Possui outros projetos profissionais ou pessoais para um futuro próximo? Não, olha, aquilo que eu tenho um grande projeto, que é o projeto de continuar a trabalhar, estar com a minha família, eu tenho duas meninas, duas filhas, tenho uma esposa, e o meu grande projeto é um projeto, sobretudo, um projeto familiar. Nunca esquecendo também os outros, porque acho que é importante sempre estar disponível para a sociedade, para os grandes desafios que a sociedade nos possa colocar. E se isso acontecer, também se certamente terá disponível para responder de uma forma a firmemente a ver esses desafios. O que eu gostaria de mudar na sua vida? Olha, aquilo que eu gostaria de mudar, sabes que eu não gostaria de mudar muitas coisas. Sinto falta de algumas, por exemplo, sinto falta dos meus pais, que já morreram, sinto falta de alguns amigos que estão distantes, mas não existe grandes coisas que o querem mudar. Aquilo que eu acho que vocês também têm que aprender, e o próprio tem essa postura, é que nós devemos aproveitar a nossa vida como ela é, e tirar o maior proveito da forma como ela nos apresenta. É claro que nós podemos sempre fazer opções, podemos escolher vários caminhos, e nós devemos tentar ser felizes em cada momento. Este, por exemplo, de estar aqui com vocês, tem que aproveitar este momento, é um momento feliz, e obrigado por esta oportunidade. E no mundo? Repara, no mundo, nós somos do mundo, hoje em dia não existem pessoas daqui do Arco, ou do Loreto, ou da Madeira, nós somos cidadãos do mundo. Mas no mundo, aquilo que nos deixa particularmente tristes, é ver aquelas imagens que nos entram todos os dias pela casa dentro, não sei se vocês já viram aquelas crianças que estão na guerra, a morrer com bombas todos os dias. Mas isso realmente, isso não é positivo. Sobretudo porque nos dias dois não se aceita, e nem é aceitável, as pessoas se andarem a matar umas às outras, matarem crianças, porem bombas em escolas, isso realmente não faz sentido nenhum. Isso seria uma coisa a mudar no mundo. Para finalizar a nossa entrevista, colocamos três questões. Tendo algum sonho para a Madeira? Não, olha, o meu sonho para a Madeira é que a Madeira continua a ser um cantinho no céu, e que se consiga esbater e atender àquilo que são as perspectivas das pessoas. Porque uma das coisas que acontece, não é só nós nos contarmos, contentarmos com aquilo que nos dão. Também nós temos que sonhar, e sonhar por vezes é criar melhores condições de vida para vocês, para nós, para aqueles que já contribuíram, para a sociedade que agora já são velhos, os idosos, criar condições dignas para que todos possamos viver de uma forma fluidez. E isso sem dúvida é que é preciso investir em várias coisas, por exemplo, investir na educação, na saúde, na prevenção, nos cuidados aos idosos, naqueles que trabalham criar condições para que eles possam desempenhar as suas funções da melhor forma, se sintam realizados, criar uma sociedade feliz, sobretudo. E para a calheta? Repara, aquilo que eu gostaria de ver na calheta é que a calheta se desenvolvesse de tal maneira que as pessoas fossem felizes aqui, e sobretudo que o facto de terem que sair ou não da calheta fosse uma opção, ou seja, as pessoas encontrarem aqui um caminho para a sua vida, e então se não estivessem satisfeitas com aquilo que aqui é dado, que saíssem, mas saíssem por opção, nunca por obrigação. E aquilo que se assiste neste momento é que existe um grande despovoamento no concelho, desde a ponta do porco até o orco, e que há muitas pessoas que saem porque realmente não conseguem arranjar pão para pôr na mesa para eles e para os seus filhos, e isso realmente é muito mal. Aquilo que eu gostaria de ver é que isso se invertesse rapidamente. Se tivesse que fazer um postal ilustrado do nosso concelho, o que haveria a questão que não faltasse? Olha, que tivesse muitas pessoas nesse postal, e continuasse o verde, muitas pessoas, o verde na terra, o azul no mar e o sol no céu. Obrigado aos espectadores e ouvintes do meu canal 387008 e da nossa Rádio Escolar. Contamos convosco numa próxima entrevista. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.